E aí galera, vou deixar o ensaio de live mais uma vez com vocês aí É noise e diesel nas veias Estou aqui parado, acabei de sair aqui da M25 Porque a parte que eu tenho que pegar ali, ela está fechada O navegador ali me deu uma solução, mas é muito comprida, aumenta demais os quilômetros Eu estou olhando no Google Maps da vida aqui Uma solução para a gente chegar lá Estou vendo essa cidadezinha aqui Eu vou ter que passar por ela A319 Fazer um desvio aí por conta própria Porque aqui não... Ele até sinalizou ali para mim ali Mas onde ele quer me mandar ali, eu estou achando comprida demais a estrada Eu não estou muito afim de fazer quilômetros à toa aí não Então vamos usar a nossa inteligência Inteligência e experiência Vamos passar Deixa eu pegar um negócio aqui para amarrar essa câmera Pelo menos fica de boa, né Vamos lá, fazer um desvio noturno, hein Procurar A319 Choban Choban, um trem assim, né 320 Chorice Tem uma rotatoriazinha ali atrás ali Vamos voltar nela ali A317, A318 Aqui, ó Choban Choban, choban Não sei como é que fala lá Vamos por ela ali Esse lugar onde eu prego a câmera aqui É a altura certinha da minha visão Praticamente o que vocês estão vendo aí agora Obviamente não o painel todo, né Porque não dá para pegar o painel todo Mas se pegar a parte minha aqui É a visão que eu tenho, né A câmera está praticamente na altura do... Da minha cabeça A altura do meu olho aqui, mais ou menos Eu tinha vindo aqui antes A A319, então era ali mesmo Ali naquela rotatoriazinha ali, ó Pá, vamos virar nela ali Placa de restrição não tem Então nós vamos socar aqui no meio Ele me deu uma solução ali Mas aumentava de 10 milhas, né Opa, tô passando rápido demais Aumentava de 10 ou 15 milhas parece, né Que estava ali para chegar lá Faltava 15, aumentou para 30 quase Foi isso aí não, ó Pera aí, ó Muito quilômetro Agora aqui está me dando 14 Quando é nesses casos assim A gente vai lá e recorre ao Google Maps Ai, caralho A gente vai dar uma olhadinha no Google Maps da vida A gente vê uma soluçãozinha mais rápido Conforme for, a gente dá uma olhada também no mapa aquele de papel O mapa de papel é o melhor, né A gente vai cortando aqui por dentro Aqui E o desvio da rodovia mesmo, né O que a rodovia programa lá Ele era lá por baixo Lá pela M4 Acho que a gente ia ter que descer até lá embaixo Não sei quantas milhas ia dar mais para frente lá Não sei quantas milhas ia dar mais para frente Mas deveria ir até lá Depois voltar para cá, né E aí a gente faz um improviso Vamos fazer a entrega no supermercado de Southwood Hoje eu estou com a geladeira aí da empresa E daqui eu tenho que descer lá para o porto Lá para carregar a banana lá Essa semana Essa semana aí está sendo a base do supermercado e... E banana Supermercado e banana Muita banana, galera Muita banana atrás Tá louco Chega a ser até esquisito Tanta banana As estradas dessa aqui eu tenho que pegar durante o dia Aí é o canal Aí é o canal A319 A319 Aí a pergunta aí que aparece de volta e meia aí Que quanto tempo eu fico fora de casa Direto e alguém me pergunta A tendência minha é não ficar fora Mas não tem uma regra certa Às vezes eu volto para casa todos os dias Às vezes eu fico um dia fora Dois dias Um dia Mas já quando começa a ser dois dias Já começa A ficar de base torto lá Coisa lá Seu pai No container já aconteceu de ficar a semana toda fora Mas mais do que isso nunca Ou nunca Mentira Aconteceu uma vez de eu ficar Quase 15, duas semanas Lá na Itália Lá Tinha dado um problema Descarrega na sexta-feira Eu fiquei agarrado lá Na porta da empresa No final de semana E na outra semana Corria normal Então foi quase 15 dias 15 dias assim Que eu ainda passei em casa Umas duas vezes ainda Backshot Pra que lado agora hein 319 Vamos pegar aqui a esquerda Vamos pegar a esquerda Vamos se manter na 319 Atre Bagshot 319 Aqui eu não posso virar Porque tem uma restrição Então vamos pra cá É, vamos à exclusão 419 521 529 530 620 Pra nobreu de novo Apareceu uma placa ali Pra M3, vamos ver aqui Essa aqui eu tinha feito ela uma vez Essa 322 aqui Ela sai da A3 pra M3 Esse pedacinho que tem pra trás aqui de mim Não onde eu passei, mas que tá aqui atrás de mim Eu fiz uma vez só e a estrada ali É ruim pra caralho Mas bem ruim mesmo Além de ser apertada Tem tipo um barranco alto E os galhos azar saem pra fora Assim né É bem apertada ali, pra caminhão ali fica ruim Aqui eu vi que enquanto tá escrito O M né Que seria rodovia O A Tá de boa O problema é quando elas começam a virar B B, mil, não sei o que lá B, mil, não sei o que lá Que é os números das estradas também Essas Bzinhas aí É pedreira né Boa parte delas não tem restrição pra caminhão né Mas algumas não tem Mas quando não tem E você vê ali que é B Pode esperar que é bunda né Tomar na bunda ali B de bunda Que é ruim Estrada é muito ruim Ruim assim Pequena né Apertada não é pra caminhão né Pra carro Carro, moto Aí Entramos Achei a entrada Agora já vamos sair né Os meus cálculos ali Deram certos Ainda evitei um monte de quilômetro ainda né O seu Baitoso Não pode ultrapassar aqui não Retardado Redding Olha pessoal Semana passada eu tinha soltado um vídeo aí Falando sobre O tipo de filmagem né Eu vi que teve muitos aí que interpretou Pelo lado errado Achando que eu tava respondendo uma crítica De algum hater Alguma coisa assim Mas não era não Não era respondendo crítica Nenhuma crítica Era Era respondendo mais um pedido né De muitos de vocês aí né Até no vídeo mesmo lá Teve muitos que falaram né Eu sou da corda Eu queria Eu gostaria Mas não era respondendo Hater nem nada não O que eu tava até tranquilo né Tipo Eu quase nem xinguei né Digamos que eu tava muito de boa Teve só um Cusão Acéfalo aí Que Como sempre tem né Que respondeu Não sei qual grupo Que eu coloquei Geralmente eu coloco os vídeos Em alguns grupos aí No facebook Aí vem o Cusão Acéfalo É Porque você acha Que você mora fora E é Acertar Ou que você acha Que você pode ir em museu E fica aí tirando de grandão É Achando que nós é tudo burro Pra falar a verdade Eu acho que A gente Na igual ele falou A gente é tudo burro né A gente é tudo burro né Sinceramente eu não acho que a Quem segue esse canal Seja burro né Mas você é um grande De um Cusão Acéfalo Bro Retardado né Os caras não conseguem Distinguir uma coisa da outra Bom Voltando lá Mas não era Não era respondendo em crítica Nem nada Era Digamos Era mais uma Constatação de fatos né Tipo É o que eu vejo né E não era respondendo Hater nem nada Era Tava de boa Era um vídeo de boa né Tipo Falando realmente ali O que eu pensava né O que eu vi É o resultado que eu vejo também Em relação A A filmar um museu né Ou Filmar um quadro aí Sei lá Vamos lá dentro do Louvre Lá filmar a Mona Lisa Sendo que De Mona Lisa Tem muitos Que não querem saber né E como eu tinha falado no vídeo Pra mim Eu ficaria contente né Porque eu gosto de seguir Vejo muitos canais Que fazem isso Que dá até prazer De seguir aquilo ali Porque as vezes O cara filma uma coisa Sei lá No Canadá Nos Estados Unidos Ou Ou Na Austrália Lugares distantes Daqui onde eu tô né Igual no caso de vocês aí Nessas estradas As paisagens daqui Que é completamente diferente Do Brasil aí É uma oportunidade Que a pessoa pega aqui E te dá Pra você ir né De graça né E eu acho interessante Quando sei lá Uma pessoa pega E vai em outro canto do mundo Na Igual eu tenho O nosso amigo genérico lá Que tava no Japão lá E de volta e meia Ele faz uns vídeos lá E me manda Olha só que legal Isso aqui Olha o Monte Fuji É Ou tem canais também né Que vai dentro dos museus lá Vai nesses lugares assim Filma né Tipo arquitetura A arte que tem lá A culinária Esse tipo de coisa assim Coisa que pra mim Eu não tô lá né Pra mim é um problema Até ir lá né Pegar um avião aqui Ir lá no Japão Na Ásia Na Rússia Ver né Tipo assim Lá encostar com a minha mão Ah os russos comem isso aqui Ah que legal O museu aqui na Em Moscou Na Rússia Seria Seria quase que um problema Mas aí tem pessoas Tem canais aí Que fazem isso né E é legal Eu acho interessante Eu acho super Super Acho super interessante Gosto pra caramba É legal Cheguemos Aí ó Portãozinho aí Fá Nós já toca aqui A campainha Já para aqui do lado Da campainha dele aqui Já E já espera o homem vir Aí já tá ali Vou só dar uma puxadinha Aqui pra frente Aqui pra Bom concluindo lá Resumindo e concluindo Eu acho legal né Mas obviamente né É o gosto de cada um né Não é que Uma coisa que pode ser legal pra mim Pode ser chata pra você Isso aí é natural Não tem crítica Não tem Não tem nada em cima né É uma coisa super normal Natural Tem quem Tem quem adora museu E tem quem odeia Tem museu e museu Tem coisa que Tem museu aí também Que não Nada a ver né Tipo assim É chato até pra mim Vai ser museu Que é interessante Eu gosto Mas varia de pessoa pra pessoa Perguntei o cara Se eu poderia abrir a porta lá E não sabe Como assim não sabe Mas é nele que não sabe Não tem como eu colocar ele na Lá na Lá na plataformazinha Desada Tô com a carreta da minha empresa Não é igual a carreta lá Do supermercado né Que é aquelas que a porta Ela só puxa pra cima Diferente Esperar pra ver Acabamos de descarregar galera Carreta vazia Agora é só descer ali No porto ali Carregar aquela banana Aquela 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 Pegar aquela 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 E de lá Nem se ir pra Nova O país pode ter rotatório, misericórdia. O povo gosta de uma rotatória. Já tem amanhecido, hein? A gente pega a rodovia aqui, ela vai sair lá em South Hampton. A gente pede com o mar. É isso aí, vamos ficando por aqui. Valeu, agradecido, é nóis. Tô deixando aqui aquele beijo na bunda. Se inscreva no canal, deixa aquele like. Compartilha o vídeo com os brothers de vocês. Eu tô com sono, fodido. Primeiro post que eu achar aí, parar pra comprar um café. Vamos que vamos. Beijo na bunda, até a próxima e fui galera! Beijo na bunda.